Oh, oh, yeah, yeah, yeah Oh, oh, yeah, yeah, yeah És a estrela do meu show Eu só quero te dar amor Te amo, te amo És a estrela do meu show Eu só quero te dar amor Te amo, te amo Apreciei os dias tão legais Que juntos viajamos Mas ficou pra trás Você foi mesmo coisa do céu Você foi mesmo coisa do céu E o amor que juntos fizemos Foi lindo É a estrela do meu show Eu só quero te dar amor Te amo, te amo Te amo Te amo Vivo agora triste sem porquê Porque você se foi e me deixou sofrer Você foi muito mais que amor Você foi tudo risos e dor Você foi sentimento bacana Foi lindo É a estrela do meu show É a estrela do meu show Quero te dar amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Oh, 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 oh Eu só quero te dar amor Te amo, te amo És a estrela do meu chão Quero te dar amor Te amo, te amo És a estrela do meu chão Eu só quero te dar amor Te amo, te amo És a estrela do meu chão Quero te dar amor Te amo, te amo És a estrela do meu chão Quero te dar amor Te amo, te amo És a estrela do meu chão Quero te dar amor Te amo, te amo És a estrela do meu chão Quero te dar amor Te amo, te amo És a estrela do meu chão Quero te dar amor Quero te dar amor Te amo, te amo És a estrela do meu chão Quero te dar amor Te amo, te amo És a estrela do meu chão Quero te dar amor É a estrela do meu chão Quero te dar amor É a estrela do meu chão Quero te dar amor É a estrela do meu chão Quero te dar amor É a estrela do meu chão Quero te dar amor